E a partir de hoje, pais e crianças menores de 5 anos têm um compromisso nos postos de saúde de todo o estado. Começou a vacinação contra sarampo, rubéola e cachumba e também contra paralisia infantil. No Paraná, pouco movimento no primeiro dia de vacinação contra poliomielite e sarampo. Alguns pais aproveitaram a calmaria para manter em dia a vacinação dos filhos. Em Curitiba, a pequena Yasmin, de apenas 3 anos, recebeu as duas logo cedo. Já está vacinada sem falar que quanto mais cedo fizer as vacinações, melhor para proteção para a criança. Primeiro, a tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola. Em seguida, foi a vez do reforço das gotinhas contra poliomielite. Ela tem todas as vacinas que é obrigatória, né? Já todas concluídas, todas tomadas. E sempre que tem campanha, a gente faz. Atualmente, a cobertura vacinal, que já foi de 100%, caiu para 77%. Outro motivo de preocupação das autoridades da saúde do país, em relação a uma criança, no país vizinho da Venezuela, que teve paralisia nos membros inferiores, o que poderia ter sido consequência da poliomielite. Em relação ao sarampo, só nos últimos seis meses foram registrados mais de 1.600 casos no Brasil. O principal alvo da campanha são as crianças com idade entre 1 e 5 anos, público mais suscetível às doenças. Mesmo as que já tomaram essas vacinas, devem reforçar a dose. Os pais devem levar seus filhos de 1 a 4 anos nas unidades para receber esta nova dose da vacina da poli, do sarampo. Com isso, as crianças estão imunizadas, protegidas e evitando a reintrodução desta doença no nosso estado. Em Maringá, muitos pais aproveitaram o começo da campanha para levar os filhos na Secretaria de Saúde da cidade. Já em Cascavel, região oeste, o movimento foi fraco. Em Londrina, chuva na cidade atrapalhou as gotinhas. A meta da região é vacinar 25 mil crianças. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde do Paraná. A campanha vai até quando? Até dia 31 de agosto. Nós teremos o dia 18 de agosto, dia D, no sábado, também algumas unidades abertas para complementar essa campanha.